vai escuta menino e ae é um colegio de tudo vovó 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 a água que é boa vovó ae que bateu ae ae oi ta filmando uma paisagem do caralho ta oi 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 e oi e ae oi Vamos para a mesa, vamos para a mesa. Aí, meu amigo. Tudo bom, meu amigo? Está tudo lá? Principalmente nesse momento, por favor. Meu doutor, tudo tranquilo aí? Está gostando aqui da minha propriedade? Está muito bem. Pronto, vai levar essa remédia para São Paulo. Seu garfo dogado. Pronto. E aí, meu parceiro, meu raqueiro? Tudo pegado? Tudo pegado, eu vou aqui. Vamos aí, vamos gozar o dia. Hoje ninguém trabalha aqui, não, viu? Hoje eu não quero ninguém trabalhar, não. É só para curtir. Deixa tudo. Deixa eu passar fome. Amanhã eles vão ter o normal. Quero mandar um abraço para o seu filho Neto e Murilo. Parabéns para ele. Muitos anos de vida. Porra! Essa música aí, que está na mesa já que está mais agunciando. Fala com Deus. Que Deus é muito importante. É ou não é? É! Uhul! Quero falar com ele agora. Está num vão livre de um passarinho. Está num vão livre de um passarinho. Está na brisa, no vapor. A gente é surrasqueiro aí, cabra. A gente está sacado. A mulher do meu vaquete está preparando a carne ali para a gente botar fogo. E aí, doutor. Porra, lá na nossa cidade não sabe aproveitar, não. Aceito. Eu não fumo não, mas eu estou sendo obrigado, que a ocasião permite. Muito bem, doutor. Bota de um forças. Eu não sou eu. Porra, acista de um ag subscription, meu Matete gosta do mim aí? Meus empregados não tratam assim. Siga aí Vai confusão que você trabalha comigo 18 Sabe o meu pai, sabe o meu não Sabe o meu muito bem Tem empregado, é irmão, é filho, é pai, é tudo Isso a gente tem que respeitar